E aí, boa notícia! O Henry mandou mensagem, ele encontrou o Ray. Que fixe! Que fixe! Mas será que vocês ouviram bem? Desculpa, acabámos a lista de cantores para ajudar o Capitão Man e o Mude Perigo a lutar com o Franchini. E altamente! Oh, fixe, eu conheço alguém. Bem, Lady Gaga e Madonna Harry Styles em Gana, grande Beyoncé e Adele. O quê? Lady Gaga e Madonna Harry Styles... Não, 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 eu ouvi a lista. Meus, sabem que a batalha é esta noite? E então? Então essas pessoas vivem longe de Swellview. Parece que nunca ouviu falar de aviões privados. Eu só sei que o race vai passar se não tiverem pelo menos um grande cantor logo à noite. Claro, nós temos de ligar a Beyoncé. Bem, já sei como vai correr. Vai ser em grande para não esquecer. As estrelas gostam de ajudar. Pessoas aflitas, tal como nós. Sai um aplauso para os geniais. Jasper e Schwalza! Vais bater palmas? Não! 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 Não!